E aí pessoal, tudo equilibrado aí do outro lado, olha aqui o presente, a cruzeta, isso aqui é onde vai no cardan, ela tá ruim, aqui dentro vai graxa, tem um bico aqui assim, graxa, aqui e aqui, e aqui vamos trocar ela, isso aqui é um rolamento, vai no meio do chassis, aqui é mais uma cruzeta e aquele pedaço do cardan ali, ficou lá pro lado do diferencial, ai ai, bom, se fosse pro Scania, o mecânico pegava sozinho né mecânico, agora como é da mula, tem que ser em dois, é, então não tem jeito não, o Zé da mula tem que ajudar ele a abraçar esse cardan aqui, pera aí, vai dar uma pausa aqui, depois ele começa de novo. É, pra quem nunca viu, esse é o cardan da mula. Agora é hora de fazer a veia do pescoço engrossar? Então vamos lá. Fazer força né, eu não estudei, olha aí, já nós volta a filmar. Olha aí pessoal, a outra cruzeta, essa ainda tá boa, lubrifiquei ontem. Bom, o cardan tá aqui, esse é o pedaço do cardan aqui, tá faltando lá, aquela luva veste aqui ó, aquela franja, um pedaço cheio de dente, ele vai aqui dentro e é ele quem traciona aí. O suporte aqui é o suporte, caso caia, essa, o cardan trabalha aqui dentro né, ele passa aqui por cima ó, ele vai naquela franja lá ó, ali é a caixa de marcha, caixa de câmbio. Bom, é, vocês estão olhando a mula por baixo, agora vamos lá na bancada de novo, ver o tamanho do martelo do Thor e o mecânico batendo uma reta ali, vamos lá de novo. Sair de perto, porque isso aqui, do jeito que eu tô azarado, essa trava voa. E aí pessoal, ele tirou uma trava, essa trava aqui ó, vai aqui dentro. Aí agora é marreta, uma das ferramentas é essa aqui. Aí põe um pino ou aquela marreta aqui, que a outra marreta bate em cima, até ela descer pra baixo. Com ela descer pra baixo, ele vai ter que pôr um calço aqui e outro aqui. Aí a tendência é a cruzeta fazer assim ó, jogar o copo pra baixo, vira ela e do mesmo jeito. Aí vocês vão perguntar, Zé, mas quanto que é a cruzeta? R$190,00 a cruzeta. E aqui R$100,00 de mão de obra aí. Então R$200,00 a cruzeta, R$100,00 de mão de obra, uns R$300,00 aí. Pra trocar a cruzeta. Lembrando que eu tô no Sorriso, na mecânica dentro do posto Locatelli. Olha o tamanho do cardam, pra quem nunca viu. Mais uma cruzeta. E aqui um rolamento. Esse rolamento eu não sei, mas só esse rolamento deve ser aí uns... R$250,00. Aqui assim ó. Vai ter um bico de engraxadeira por aqui assim. E eles engraxam. Essa aqui, ela é paralela. Quando vem nesses caminhões renovo, ela é blindada. Não vai engraxar. E aqui é o bico. Pra engraxar. Constantemente. Ou semanalmente. Tem que engraxar isso. É, molecada. Vocês acham que caminhão enfeitado e bonito é bom? Mas olha. Tem duas opções se não estudar. Se alguém na vida. Ou motorista de caminhão. Ou mecânico. Aí ó. Eu não tô filmando o mecânico. Porque eu não sei se ele pode aparecer ou não. Boa. Você pode aparecer? Ah, então peraí. Dá licença. Aí ó. Ele era fã do Thor. Ele era fã do Thor. Quando ele era criança, assistiu os filmes do Thor. Desenho animado. Aí, aí. Não caça defeito não. Que você encontra. E aí não tem outro jeito não. É na marreta mesmo, hein. Olha, começou a sair a parte de baixo já. Do copo da castanha. Tá vendo aquele copo ali, ó? Tá ali, ó. Bem no pontinho do dedo. Ele vai sair uns três dedos pra baixo. E o pessoal, esse copo aqui, ó, aqui dentro é cheio de rolete. Esse aqui ele tem que sair assim pra fora, tanto assim mais ou menos. Aí aqui aqueles roletes de macarrão, não é do Nene, mas é rolete de macarrão, eles é tudo compridinho, fica tudo de pé assim, ó, aqui dentro, fileirado, tá? Queria mandar um abraço aí pro povo, pro pessoal ali, os puxadores de laranja, ali da região de... É, agora vai. Esse puxador de laranja ali, Citrosulf, Tanjal, as empresas aí, o pessoal de Araraquara, a região ali. O inscrito comentou, Zé, manda um abraço pra nós aí agora. Eu não anotei o nome dele, fica difícil, né? Eu acho que ele puxa a laranja ali. É, pai, não foi dos... Muri, não vou falar aquele nome que todo mundo conhece, é dos Mercedin, né? Forma de bolo, gabina redonda. Fizera e corta, o Thor chegou mesmo, olha o tamanho da marreta agora. Olha lá. Agora vai matar a massa. Rapaz do céu, ainda bem que o cardan é de mula, que se fosse de Scania, Thor tava o cano no meio. Teste da bancada. O pessoal puxa a laranja ali, na região de Borborema, Ribeirão Preto. Misericórdia. Uma retada dessa aí, se não sair, meu patrão, só no fogo. Um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E a cruzeta vai ter que se explicar ali. Até mais tarde. Deus nos abençoe e dê tudo certo aqui. Rapaz do céu. Vamos amarrar o cardanho pra ele não cair no chão. Tá bruto ali, viu? A boca não é boa. Tchau. Tchau.